E agora a gente traz a segunda reportagem da série Contorno Viário, Contagem Regressiva. Vamos falar os impactos negativos do setor de transportes, atraso que a obra está proporcionando. Entidades, inclusive, apontam perdas milionárias por ano. A entrega, se confirmada dessa vez, ocorre daqui 35 dias. Será um alívio para quem depende da mobilidade para manter a empresa, a indústria ou a cooperativa em funcionamento. Vejam. Desde 2008, quando o projeto para a construção do Contorno Viário da Grande Florianópolis foi apresentado à sociedade catarinense, a população da região cresceu 40%. Em 2008, eram 946 mil moradores. Uma década depois, mais de 1 milhão e 300 mil. O aumento da frota de veículos foi ainda maior. Saltou de 480 para 983 mil, crescimento de 104%. O reflexo veio no mesmo tamanho. A BR-101 não deu conta de atender a demanda de quem vive na região metropolitana da capital. Acidentes passaram a ser frequentes, como este, em março de 2015. A batida entre um bitrem e uma moto bloqueou os dois sentidos da BR-101. A carga de acetato de vinila, produto sintético parecido com PVC, queimou na pista e parou a vida urbana de São José, Palhoça, Florianópolis e Bíguaçu, durante nove horas. O caminhão seguia do Polo de Camaçari, na Bahia, para triunfo no Rio Grande do Sul. Não precisaria passar pela BR-101 na Grande Florianópolis se o contorno viário estivesse pronto. Congestionamentos também viraram rotina. Conforme a FETRANSESC, a Federação das Empresas de Transporte de Carga de Santa Catarina, o setor logístico é um dos mais prejudicados, com os 12 anos de atraso na entrega do contorno. A média de velocidade de um caminhão na BR-101 na Grande Florianópolis, conforme a entidade, é de 30 km por hora. A rodovia é de 80 km por hora para este tipo de veículo. Se a nova estrada estivesse pronta, o desempenho poderia ser outro. O setor de logística espera que o contorno viário seja um alívio para o transporte de Santa Catarina. Isso porque um caminhão parado em uma rodovia, por exemplo, a BR-101, custa por hora R$ 150,00 para uma empresa de transportes. Um dia representaria um prejuízo de R$ 1.500,00. O contorno deve ser uma alternativa para diminuir esses custos e aumentar a competitividade. Esse prejuízo é um prejuízo realizado e não tem como recuperar, infelizmente. Nós estimamos um prejuízo apenas em consumo de combustível, na hora de R$ 530 milhões por ano, nesse trecho norte da BR-101. Nós precisamos de ações efetivas, estratégicas e que possam melhorar, com visão de longo prazo, a previsibilidade da locomoção, das pessoas e das cargas, de um modo geral. Para a FETRANCESC, é inaceitável um novo atraso na entrega do contorno. De que nós precisamos de planejamento, de estratégia e de celeridade de execução. Infelizmente, nós sempre estamos atrasados. Aumento de consumo de combustível, redução de produtividade, ou seja, você demora muito mais para percorrer um quilômetro, que você faria lá em um determinado trecho, faria uma hora, você começa a fazer em hora e meia, duas horas. A FIESC, a Federação das Indústrias de Santa Catarina, tem feito diagnósticos frequentes sobre o andamento das obras. Conforme o último levantamento da entidade, dos R$ 3,9 bilhões previstos para a execução do contorno, R$ 3,3 bilhões já foram executados. Vale lembrar que o recurso da obra é privado, vem do pedágio. Não há dinheiro público envolvido na construção da rodovia. A Federação está de olho no prazo de 31 de julho, última data marcada pela concessionária para entrega. Nós temos certeza que desta vez teremos a conclusão oficial, a entrega oficial do contorno da BR-101 no trecho da Grande Florianópolis. Eu digo isso baseado na inspeção que o nosso engenheiro Saporide, que tem alto conhecimento sobre rodovias, fez uma análise. A Ossesc, que reúne cooperativas de Santa Catarina, é outra entidade que cobra a entrega do contorno. O cooperativismo catarinense é impactado diretamente pela logística rodoviária e depende de boas estradas para vender a produção no mercado nacional e internacional. Para chegar em Florianópolis hoje é um caos. A gente tem que escolher horários, a gente tem que vir à noite, porque não passa de palhoça para cá com facilidade. O sistema cooperativo, de todos os ramos, ele vai ganhar. Nós temos cooperativas de transporte, nós temos quase 40 cooperativas de transporte, que vão ganhar com isso. Nós temos cooperativas de produção agrícolas, temos as cooperativas de saúde, que precisam andar rápido com as ambulâncias. A entrega da obra no fim de julho é um alento de 12 anos de um calvário enfrentado pelo setor produtivo catarinense, turistas e moradores. Uma esperança para destravar a mobilidade e ter uma nova luz no fim do túnel para o crescimento sustentável da Grande Florianópolis. Essa solução que agora será entregue no dia 31 de julho não resolve o problema da trafegabilidade no litoral catarinense. Nós precisamos de outras soluções, para que não haja novamente, num futuro muito próximo, essa condição tão caótica que temos aqui na travessia da Grande Florianópolis. Já estamos atrasados, já devíamos estar com esse controle pronto. Como nós falamos, já estamos com 12 anos de atraso. Então, espero que isso não seja mais prorrogado a partir de julho, a gente ter, agosto na realidade, a gente ter esse controle funcionando. Vamos aguardar para ver se realmente teremos agora, finalmente, essa obra mais importante hoje de infraestrutura no país, aqui em Santa Catarina e entregue, e também as consequências de aumentar, por exemplo, o próprio efetivo da Polícia Rodoviária Federal. Já cobre uma manha viária gigante aqui no Estado com todas as federais e agora, queiram ou não, é uma outra rodovia de 50 quilômetros, que também vai necessitar do atendimento dos policiais rodoviários federais. 12 anos de atraso às obras do contorno viário.